Uma cidade que adormece tão feliz E que desperta em ambiente de prazer De um povo grande que trabalha e que não diz Faz do silêncio o seu modo de viver Belo Horizonte são seis horas da manhã Suas crianças já começam a brincar Seus operários, suas louças no mapa Enchem as ruas para o dia começar Que lindo é amanhã quando amanhece em minha terra Que lindo é ter as nuvens encobrindo toda a serra Que bonito o luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Tem belo horizonte Que bonito o luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Tem belo horizonte Que lindo é amanhã quando amanhece em minha terra Que lindo é amanhã quando amanhece em minha terra Que lindo é amanhã quando amanhece em minha terra Que lindo é ter as nuvens encobrindo toda a serra Que lindo é ter as nuvens encobrindo toda a serra Que lindo é ter as nuvens encobrindo toda a serra Que bonito o luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Tem belo horizonte Que bonito o luar escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Tem belo horizonte Que lindo é amanhã quando amanhece em minha terra Legenda Adriana Zanotto